A qualificação você sabe como receber, você sabe a maneira de se vir, você sabe a maneira de se dirigir ao cliente. É muito bom a importância desses cursos que a gente está tendo aqui na feira. Nós temos cinco turmas, são cinco cursos, cursos de qualificação profissional a partir de 16 horas, que vai possibilitar ao público, aos esperantes daqui, ter um conhecimento a mais dessa sua formação, para que possa gerar o seu próprio empreendedorismo e que possa entregar para a sociedade, para os seus clientes, uma qualidade melhor dos seus serviços. Então são aproximadamente 120 pessoas que nós vamos aqui preparar através dos cursos de formação profissional do Senac. Nós temos feito ações de qualificação da mão de obra, melhorar o atendimento por parte dos permissionários em relação aos que vêm se abastecer, aos que estão aqui pela questão cultural, mas também para bem atender os turistas. E o governo do Estado, ciente da importância que a feira tem no abastecimento, na cultura e no turismo, está investindo aqui 45 milhões em requalificação física da feira de São Joaquim.